Alô amigos do Brasil, novidade para a sua empresa, chegou o CDB PJ e CDB Empresarial Banrisul. Foi um Grenal eletrizante, 3 a 2. Sempre sonhei com esse clássico chegando em 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5 e vivo essas emoções há 49 anos. E ontem quase que alcancei esse objetivo, um 3 a 3, mas terminou 3 a 2. Esse foi o meu Grenal 192 em 440. Sinto muito orgulho disso. Mas eu falava do placar com 5 gols, quase um 3 a 3. O Inter deu um verdadeiro chocolate no Grêmio no primeiro tempo. Poderia sim ter decidido nos 45 minutos iniciais. Repetiu-se a coisa da quarta-feira, quando o Internacional perdeu de decidir no primeiro tempo e depois viu o que aconteceu contra o Fluminense. O Grêmio, que foi irreconhecível na etapa inicial, veio no segundo tempo um pouquinho melhor, teve uma reação e botou fogo no Grenal. O Grêmio ainda se sacudia com o gol do João Pedro, diminuindo a vantagem, que era 2 a 0, e o Colorado respondia com Alain Patrick, o grande nome da partida, o craque do campo unifértil. Mas o Tricolor estava disposto a pagar o futebol ridículo do primeiro tempo e foi à luta. E o Luiz Soares compareceu. Cobrando uma falta, onde Roger se colocou mal, fez 3 a 2. Daí pra frente, o todo continuou emocionante, como há muito tempo não se via no Grenal. Os dois times fizeram um dos melhores Grenais dos últimos tempos. Em mais um Grenal na vida de todos nós, completei os 192 clássicos narrados. É uma marca que me deixa feliz com essa aceitação que recebo de vocês. As atitudes dos treinadores Renato Portaluppi e Eduardo Codê, dando folga extensa para os seus grupos, pra mim, é uma falta de respeito com o torcedor. Que gasta os seus minguados, os tostões, pra ir assistir os jogos, pra prestigiar os times. E aí, não ganharam nada até agora, Grêmio Internacional. E aí tem uma folguinha aí, esse negócio da data da FIFA, folga da FIFA, sei lá o que, esse negócio que inventaram aí, por causa das seleções das eliminatórias. E aí um vai pro Rio de Janeiro, o outro vai, acho que pra Argentina, não sei. E dão folga aos seus profissionais, como se tivessem ganho alguma coisa nesse ano. Não ganharam nada ainda, mas absolutamente nada. Eu não sei esses dias de folga. Três dias de folga para o Grêmio. O Grêmio tá precisando endireitar esse time que não jogou bulhufas ontem no primeiro tempo e melhorou um pouquinho no segundo. Mas, por favor, tá longe de ser aquele Grêmio que a sua torcida quer pro restante desse campeonato e garantiu uma vaga entre os quatro primeiros para a Libertadores do ano que vem. E o Internacional? O Internacional pensa que vai ser moleza o restante do campeonato? Vai não. Ganhou o Grenal, mas diante de um Grêmio totalmente esfacelado, tecnicamente falando. E se recuperou rapidamente daquela dolorida quarta-feira diante do Fluminense. Agora, o torcedor do Internacional, por favor, né? Que paixão, é, mano? Que amor por esse clube, hein? 72 horas, sei lá, três, quatro dias depois daquela noite terrivelmente sofrida diante do Fluminense. E quase 40 mil colorados aparecem pra assistir o Grenal e ver daí o seu time se marcar uma reabilitação. Que bom, né? Que o time ainda conseguiu se reabilitar perante os seus torcedores, dando um gostinho, um pouquinho de alegria a esse time, né? A essa torcida que sofreu tanto nessa temporada de 2023. Agora, o Renato não aparecer pra entrevista coletiva, tudo bem. Mas por que que não avisa? Por que que não acerta? Agora, me parece que tem aí um zum-zum de que o presidente teria pedido pro Renato, não, não vá pro Rio de Janeiro, Renato. E o Renato foi pro Rio de Janeiro. Mas então já sabia antes que o Renato ia, mas avisa, olha, não vamos dar a coletiva hoje, porque o avião que o senhor Renato Portalupe vai pro Rio de Janeiro, sai tal hora, não dá tempo de dar a coletiva, chegar no aeroporto, pegar o avião e ir pro Rio de Janeiro pra rever sua família, que há tantos e tantos anos ele não vê. E essa folga pros tadinhos, né? Coitadinho dos jogadores do Grêmio e do Internacional. Dá uma dor, mas me dá uma dor deles, como eles trabalham, né? Com esse minguado salariozinho de final do mês, que mal dá pra pagar a conta da luz, o aluguel do barraco, né? A mercearia ali da esquina. E tem que dar uma folguinha mesmo pra eles, tadinho deles, né? Trabalharam tanto esse ano, ganharam tanto pra Grêmio Internacional esse ano, né? Merece, enfim, uma folguinha. Como merece. Bom, vamos deixar pra lá? Vamos, né? Vamos agora aproveitar, então, a tal data FIFA. Pra todas as competições param. A FIFA manda. Tá, ó, parem porque a data é minha. Poxa vida, mas tá danado de viver assim no mundo da bola, né, gente? Ô, louco meu! O Brasil nas eliminatórias joga esse meio de semana, joga depois e a gente fica parado. Porque a FIFA determinou e a FIFA manda. Novidade para a sua empresa chegou o CDB PJ e o CDB Empresarial Banco do Sul. Uma ótima semana e um abraço a todos. Ah, se a gente pudesse ter Grenal todo final de semana, né? Seria uma boa. Abraço, gente! E se você quiser ver. E se você quiser ver. Obrigado.